Jesus Rei da Verdade Jesus Rei da Verdade Jesus Rei da Verdade Jesus Rei da Verdade Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da glória De majestade coroado estás Em tudo, Pai, te concedeu vitória E a vitória aos teus fiéis darás A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, ó Divina, ó Cordeiro Teu nome todos vão te confessar Perante ti, ó Santo e Verdadeiro Todo joelho há de se dobrar A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus Deus amou o mundo e enviou Jesus O autor da graça que nos resgatou Grande vitupéril, grande vitupéril, suportou na cruz Pela sua morte ao homem perdoou Que glorioso amor, que sublime amor Deus manifestou, salvando o pecador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador O decreto santo do eterno Deus O decreto santo do eterno Deus Foi na cruz cumprido pelo Redentor O seu sacrifício nos abriu em Cristo O seu sacrifício nos abriu os céus Trouxe luz e vida para o pecador Que glorioso amor, que sublime amor Deus manifestou, salvando o pecador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador Por amor profundo Deus mandou Jesus Tudo o que crer nele Não perecerá Mas a vida eterna em seu lar de luz Com superna glória junto a Deus terá Que glorioso amor, que sublime amor Deus manifestou, salvando o pecador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador Deus nos lembreu em Cristo Collлу em Cristo Sefoqueoof Emily O que é isso?